Amigas, tudo bem com vocês? Então, como prometido, rolando videozinho aqui de como ficou o meu ateliê versão 2024, meninas. E tá ficando assim. Ainda tem algumas coisas pra pôr, que nem a placa aqui do canal do YouTube. Eu quero tá pondo aqui nessa parede, tá vendo? Quero pôr ela aqui, o marido vai pendurar pra mim, porque como eu disse lá no Insta, é a cereja do ateliê pra esse ano de 2024. Olha, gente, encantada a crochetaria. Então, ficou assim, ó. Eu já tinha esse espelho, o marido só pintou ele de branco e vou fazer umas mesclas assim no dourado, porque eu amo dourado. Ficou todas as minhas prateleiras. Comprei prateleiras novas em madeira, olha só. Comprei também a cadeira gamer, que é o sonho de nós crocheteiras poder ter uma cadeira dessa, gente. E ela é perfeita, robusta, grandona. Aqui, ó, ajusta. Então, assim, você se encaixa nessa cadeira. Perfeição. E claro que tinha que ser rosa, né? Não poderia ser outra cor. E a mesa que eu vou trabalhar é uma mesa em L. Eu amei esse tipo de mesa, gente. Porque a gente acaba tendo, né, dois espaços pra crochetar e a cadeira, ó, encaixa aqui, ó, perfeitamente. E você tem todo esse espaço dentro da mesa. O lixinho eu já tinha, que ele já era rosinha. O piso aqui no porcelanato, Deus, o que era o meu sonho, ter o meu ateliê com o meu porcelanato. E aqui nesse cantinho eu coloquei uma poltrona. Tem a minha luz, que eu vou trocar também, como eu já falei lá no Instagram. E esse armarinho aqui eu aproveitei pra guardar todos os restos de barbante. Esse daqui é um intruso, que não vai vir aqui, mas por enquanto tá aqui esse frigobar. Não vai ficar aqui, vai ficar lá na área de lazer, mas por enquanto tá aqui. Esse quadro, gente, eu ia, eu comprei pra pôr aqui, ó, nesse espaço aqui. Só que aqui eu resolvi colocar uma TV. E ela ainda não chegou, mas eu resolvi gravar do mesmo jeito essa resenha aqui de como ficou o ateliê. pra você estar conferindo, ó. Coloquei a janela em blindex pra dar uma claridade, dá assim, ó, fica tudo muito perfeito. Quero tá colocando também uma cortina. pretendo fazer uma cortina em crochê, assim, só aquele, aquele babado não, aquele, como é que chama? Uma partizinha só em cima, não vou fazer ela com preta não, só o bandou, só o bandou. Tô querendo fazer só um bandou. E aí, um tapetinho de crochê que não pode faltar. Na minha mesa ficou assim. Esse calendário, coisinha mais linda, com frases. Minha bancada tá assim. Não pode faltar também minha máquina de costura. Mesmo que eu não costure, ela tem que tá aqui comigo. O crochê ficou assim, ó, uma bancada muito boa pra tá fazendo crochê aqui em cima. E aí, eu gosto de ter esse apoio de mesa, tá? Na hora de fazer o crochê. Ali ficou todos os balangandãs. Essa parte aqui ficou as entregas, as embaladas, né? Aqui são suplás, modelinhos de suplás. Ali também tem algumas coisas. E aí, no restante ficou tudo barbante. Aqui ficou todos os meus barbantes. Eu tenho a parceria com o barbante Scadori, que é assim, perfeito, né? Então, esse é o meu ateliê. Ó, deixa eu colocar assim pra vocês terem uma noção de como ele ficou. Tá vendo? Assim, abrange bastante o ateliê. E eu só posso tá muito feliz e agradecida pelo meu ateliê, né? Olha que Deus! Essa luz aqui eu já tinha, que eu sou, tipo, apaixonada. Amo esse tipo de luz. Ó, lindeza que ficou, gente. E aí, me conta nos comentários se você gostou da versão 2024 do ateliê dessa crocheteira. Eu, assim, tô encantada, apaixonada, muito feliz. Faltam uns detalhes ainda, mas agora a gente vai fazendo aos poucos, porque o mais difícil foi arrumar tudo isso pra chegar até aqui. Ó, coisa mais linda. Eu, assim, tô apaixonada. Então, se você ainda não é inscrito aqui, deixa seu like, sua curtida, seus comentários. E vocês vão me ver agora, assim, ó, muito, muito aqui nesse novo ateliê. Olha que lindo! Eu tô apaixonada, apaixonada, e não é pouco. E é isso, então. Beijinhos e até mais!